Em quem nós vai votar? Bancada feminista Deu votado estadual Bancada feminista Em quem nós vai votar? Bancada feminista Deu votado estadual Bancada feminista Bancada feminista Bancada feminista Bancada feminista Bancada feminista Nós já sabem que juntas tomamos coragem Vamos às urnas criando a vantagem Como Mariela luta pela verdade Nós ocupa na coletividade Bancada feminista Já tá na cabeça Bota cinco no poder Pra fazer a diferença Feminismo Mais pautas Mais lugares Treta no poder Representatividade Tem que ir e dizer A mudança é agora Deposite no seu voto A certeza da melhora Bancada feminista Traz a luta Até no nome 50 mil Confirme Vote Essa é a voz Das pretas e pretos Vielas e becos Favelas e guetos A causa e o efeito 50 mil pelo futuro do Brasil Bancada feminista O mal que é nosso por direito É a mudança necessária pra sociedade Muitos ali dentro não representam o povo Organização é a chave Coletividade E a ideia muda a regra desse jogo Bancada feminista 50 mil Revolucionando e mudando o Brasil Deputada estadual 50 mil Mandata coletiva Referência no Brasil Cada feminista 50 mil Revolucionando e mudando o Brasil Deputada estadual 50 mil Mandata coletiva Referência no Brasil E é organizado que a gente fortalece a resistência Em prol do mesmo objetivo e na sua essência Transparência Compreenda A derrota é a consequência das ações de um povo e negligência Então atenda 50 mil é o número que cê vai apertar Pra sairmos desse modo emergência E com a queda dos fascistas Nós mostramos nossa potência De invalo Sem chance pra concorrência A bancada feminista Unida Destacando as diferenças Vai pra rua E o povo sempre chama Só presta atenção E não mete com a banca Revolucionária A resolução Brasil Vai deixar agrária A reforma estudantil Mas no velho mood Muda nada Só vai quando a voz for dada A quem pariu essa pátria Com toda essa pauta em vista Meu voto é da bancada feminista 50 mil motivos pra que façamos mudança Eu fico com a certeza da força dessas mulheres Não só geram, mas gerem Criando nossa esperança Escuta Nós somos a pátria filha da luta Nós somos os filhos dessa história E vota com força Confirma isso lá na urna Se una quem leva a sério todas as nossas memórias Simone Nascimento Paula Nunes Caroline Yara Mari Souza Da bancada E Silene Maciel Mulher preta deputada Mulheres focadas Tirando o sonho do gueto Do papel Bancada feminista 50 mil Revolucionando e mudando o Brasil Deputada estadual 50 mil Mandata coletiva Referência no Brasil Bancada feminista 50 mil Revolucionando e mudando o Brasil Deputada estadual 50 mil Mandata coletiva Referência no Brasil Bancada feminista 50 mil Revolucionando e mudando o Brasil Deputada estadual 50 mil Mandata coletiva Referência no Brasil Bancada feminista 50 mil Revolucionando e mudando o Brasil Deputada estadual 50 mil Mandata coletiva Referência no Brasil Bancada feminista 50 mil Bancada feminista Revolucionando e mudando o Brasil Deputada estadual 50 mil Mandata coletiva Referência no Brasil Em quem nós vai votar? Bancada feminista Deputada estadual Bancada feminista Em quem nós vai votar? Bancada feminista Deputada estadual Bancada feminista 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 50 mil Legenda Adriana Zanotto